Tá começando mais um Pó de Favela. É nós, é a gente, é todo mundo junto. Aqui, a nossa facção é a favela. E se tu é de qualquer favela do mundo, tamo junto e misturado. Vem pra cá e dá seu papo. E ó, hoje nós estamos com a lindíssima, a gostosíssima, a beleza. Peraí, antes. Punheteiros de plantão, corre, 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 que a hora é essa. Dá teu papo aí, irmão. Estamos com Bianca Naldi, a Pikachu, que é enfermeira, guarda municipal, apresentadora, diretora, cineasta, faz conteúdo adulto. Então, vamos lá, vamos desenrolar esse novelo aí. Tu fica até, né, compadinho, engasgando aí, compadinho. Dá pra engasgar, é muita qualidade. O currículo é grande, é um grande currículo. É, a gente tá nervoso mesmo, né? Eu agradeço, eu agradeço o carinho, o convite de estar aqui hoje. E sou tudo isso, né? E mais um pouco. A favela é sua. A favela é tua, que o papo é teu, o papo é redondo. Dá mais vendo esse monte de dinheiro aí. Pô, isso aqui é tudo pra dividir contigo. É só tu falar o que quer. Chega a ser afrodisíaco isso aí. É, isso aí parece uns 20 centímetros mais, 23. É pequeno, é pequeno, é pequeno? É, não, é... Tá bom. Então, querida, a gente tá aqui pra contar tua história, a gente quer saber de tudo. Aqui é, tu esteja ali, tenha toda liberdade. Cara, minha língua não tem osso. Não tem, não? Não. Tu fala mesmo? Falo mesmo. Pô, que parada legal. Eu tenho um montão de coisas pra te perguntar aí, mas vamos deixar, né? Vamos deixar devagar, né? Vamos devagar. Em doses homeopáticas, metendo devagarinho, não é isso? Não é bem assim, né? É, eu não gosto muito devagarzinho, não, mas pode ser. Então, mas... Pode ser meio romântico. Mas é que se não, se for muito de conforto, tem gente que não vai conseguir acompanhar esse ritmo. Quem me conhece sabe que eu não sou nada romântico, não é mais, mas pode ser romântico. Você é meio Fiona, né? Fiona é aquela coisa... É, tipo Felícia, né? Pode crer. Bem que arde. Ela é agressiva. Ela é agressiva. O Bazuca, não é pra ficar taradão nessa porra, não tu respeita aí. Já tá. A nossa convidada aí. Olha a cara dele. Então, querido. O Bazuca é um dos que deve estar naquele contato dela, dos... Ah, tá, com certeza. Mas contato VIP, é. Contato VIP. Se esse punheta fizesse barulho, ninguém dormia aqui na comunidade por causa do Bazuca. Acho que o punheta é saúde, né? É. É saudável. Tu acha que é legal? Acho que é legal. Ainda mais se for pra você, né? A masturbação, tanto pro homem quanto pra mulher, você acha que é uma coisa saudável. O cara tá de saco cheio, ele tem que esvaziar de alguma forma, né? É verdade. Tem que dar o jeito. É, essa parada, essa parada. E por isso que eu quero saber de você, se tu teve alguma experiência com a rapaziada da favela, da comunidade. Conta pra gente uma experiência tua. Isso, é, né? Já teve uma vez que eu tive uma fuga, né? Do trabalho, né? Quando eu era gêmeo. Tu tava de serviço? Aham. Meteu o pé? Não, não meti o pé. Fui dar um rolé, né? E voltou depois. Uma leve cambalhada. Fui depois, é. Mas tu... Fui o pau. Pô, essa aí... Não, acho que o pau que meteu em mim, né? Foi mesmo? Foi. Foi eu que meti o pau, não. Mas tu foi aonde? Tu saiu e foi aonde? Encontrar com quem? Cara, fui com um amigo, né? Um amigo lá da GM. Ele me levou pra passear, né? Pra gente curtir um baile, né? Porque eu não tenho costume de baile. Baile de favela? É. A primeira vez que eu fui... Qual comunidade? Acho que era do João. Vila do João. Vila do João. Vila do João. É. Aí chegou lá, né? Fui abordada com um brinquedinho daquele ali. Isso te assusta, não? Não. Não. Aí falou assim, vou te levar até o... Eu sou segurança, vou te levar até o cara. Falei, que cara? Eu vou. Aí fui lá, entendeu? Não tinha o que eu queria. Aí chegou lá, então tu foi direto no patrão. É, eu nem sabia que era o patrão, né? Eu não sabia, né? Eu tava por fora, entendeu? Inocente. Aí cheguei lá, vi uma coisa boa, né? Que eu gosto, tá aí... Coisa boa. Mas que coisa boa de contar com riqueza de detalhes? É, como foi essa parada aí. É, eu acho que ele queria, né? Ter alguma coisa comigo lá naquele dia. Então, rolou. Rolou? Rolou. Foi gostosinho? Sexo foi bom? Juntou a fome, que a vontade de comer foi bom pra caramba. Não, nós arrebenta mesmo. É. Galera da comunidade é... É, pô, meu irmão. É saco no lazer. Ele me arrebentou. Lazer de pobre é sexo. Ele representou e arrebentou, sim. Foi gostosinho. Foi. Não lembro o nome, também se lembrar, também não falo. É, se prender a pequenos detalhes, né? É, mas o negócio era bom. Era bom. É, é bom. Bianca, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu é da onde? Tu veio da onde? Como é que começou toda essa história aí de sexo e tal? Como é que é isso aí? Isso desde pequena. É, mesmo? Eu ficava vendo aquelas revistinhas do meu irmão, assim, de mil dobras, aqueles DVDs. Aqueles DVDs de fita cassete? Não, fita cassete, né? VHS. VHS. Aí eu ficava vendo. Aquilo me despertou muita curiosidade. Então, eu ia pra escola já naquela mente, assim, pô, cara, quero ver, quero saber como é que é. Aí eu ficava lendo aqueles contos eróticos, aquilo ficava na minha cabeça, eu ficava que nem uma louca. Aí eu juntava uns três. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 12, 12. Caramba, cedo pra cá. É, muito cedo. Mas é porque... Isso já te despertou sexualmente mesmo, assim? Despertou, despertou. Aí eu juntava uns três coleguinhas na hora do recreio, então tinha recreio. Aí eu quero ver. Aí eu ficava assim, curiosa, né? Que curiosa, né? Ou tinha recreio, né? Isso era o recreio. O recreio era pedra atrás, que eu morava em queimar. Era no colégio que tinha lá, tinha uma pedra. Eu juntava uns três lá e botava, bota atrás, porque na frente não pode. Minha mãe não deixa. E tu já começou, então, com 12 anos na porta de trás? Na porta de trás. Caramba. Sempre gostei da porta de trás. E tu, até hoje, tu gosta? É a parada que te deixa... Engraçado que os meninos tinham da mesma idade, assim, 11, 12 anos, 13, mas tudo grandão, né? E era tudo no cuspe mesmo, não tinha lubrificação. Boa, boa, boa. É o tal do KY natural. Não, é, acho que é a melhor coisa, né? Vai na ferro e fogo. E aí você... 12 anos e tal, essa época de escola e tal, e aí? E aí foi ficando mocinha, ficou... Cara de pior. Foi... Cara de pior. Essa parada foi aguçando mais em você, né? Cada vez mais, cada vez sexualmente, você foi... E aí, como é que a tua vida foi caminhando pra onde? Aí se tornou uma mulher, namorou, casou, como é que foi? Não, assim, foi assim. Aí meu ex-marido, né, que é o pai das minhas filhas, também foi na escola. Quantas filhas? Eu tenho duas filhas. Tem uma de 23 e a outra de 16 anos e ainda tem um neto de 3 anos. Já é vovó, é vovó. Não parece, não. Deixa ela te chamar de vovó, chama de titia na rua. É, meu netinho, vovó. É, o pessoal que vê assim não acredita, né? Mas é assim... Parece não, parece não. Parece não, mas ele chama de vovó. Aí meu ex-marido, ele invadiu a porta da frente, né? Erradamente. Aí ele foi enxerido. Invasou. Aí dali foi que eu engravidei, minha mãe me obrigou praticamente a casar, né? Aí tive que casar. Você tinha quantos anos quando isso aconteceu? Ai, o quê? Minha filha tem 23 anos? Acho que eu tinha 19. Por aí. Então tu perdeu a virgindade da porta da frente aí com 19 anos? É, de trás há muito tempo. De trás já era... Ela não era marmita, não. Ela era merenda dos meninos. Ela era merenda, é. Tanto que hoje... Eu não sei se você sabe, a gente já passou da fase da escola. Ela já está casada, mas tudo bem, a gente volta lá. Tanto que hoje eu tenho uns fãs que lembram de mim lá de Queimados e falou assim... Pô, cara, você era a minha paixão de infância, cara. Caramba. Eu cansei de te pegar na escola. E já aconteceu de você ter tido alguma coisa, saído com alguém daquela época de... Não, peraí, peraí, cara. Deixa ela falar da história do marido belo que deu pra acelerar do pataraga aí. Não, tô até voltando, tô até voltando. Do meu ex-marido, né? Eu fiquei 12 anos casada com a minha mãe e me obrigou, porque eu engravidei nova, né? E tu não gostava dele e foi... É, foi, eu conheci ele naquela época, assim. Ele era um dos coleguinhos que eu selecionava pra brincar. Entendi. Porque pra mim era uma brincadeira. E aí tu ficou quantos anos com ele? Fiquei uns 12 anos casada com ele. E você parou por causa de quê? Porque eu fui corna. Eu peguei ele lá em cima da cama com a mulher. E ele era o quê? Ele fazia o quê da vida? Ele era evangélico, ele era vigilante. Aí ele trabalhava noite sim, noite não. Eu nunca imaginei que ele me traía, né? E eu também não traía ele, não. Mas ele era evangélico? Não, pera, pera, que tem mais coisa. Ele era evangélico normal ou era alguém que fazia parte da diretoria da casparada? Não, ele fazia parte, sim. Ele era tipo, como é que era o nome que se diz? Presbítero. Presbítero da... É, presbítero. Eu também fazia parte da igreja também. Ah, você também? Eu ia também. Aí, quer dizer, eu peguei ele com a vizinha em cima da cama. Mas você tá pensando não? Pô, não tô pensando, não tô vendo. Entendeu? Vizinha. É, vizinha. Que dava pros irmãos, que dava pra todo mundo lá da rua. Que andava na rua com a mesma roupa. Ela era da igreja também? Não, era da vizinha. Era só caridosa. Era caridosa, né? Tá demais. É complicado, né? O cara dentro da igreja. Ela me conhecia, sabia que eu tinha duas filhas com ele mesmo assim. Entendeu? Ela foi o lanchinho dele. É. É, mais ou menos. Mas isso aí despertou em você. Pô, vou viver minha vida do jeito que eu quero. Aí, assim... Foi tranquilão pra você a separação. Foi tranquilão. Falo com ele, entendeu? Eu considero ele como o pai das minhas filhas. E trata bem minhas filhas. Não tem o que falar dele, entendeu? Como pai, não. Mas não deu certo. Teve esse deslize aí. Também não casei por amor, né? Casei por... Por pressão, é. Por pressão. Se o momento tinha muito isso. Minha infância também não foi muito boa, né? Porque eu cresci ouvindo minha mãe dizer que eu tinha que ser um aborto. Que não era pra ter nascido. Caramba. Querer me doar na maternidade lá em Maceioca. Nasci em Alagoas. Então, quer dizer... O amor, o carinho que eu tive mesmo era só do meu pai. Meu pai faleceu em 2003. Então, eu aprendi a dirigir o Fusca do meu pai. Sempre fui danada ligado na porta. 120, né? E sempre fui inteligente também, né? Eu tirava as melhores notas no colégio. Maneiro, maneiro. Gostava de estudar? Não. Mas, assim, se eu parava a prestar atenção, eu não esqueço. Legal, legal. Eu não anotava nada. Eu vinha com um caderno sem porra nenhuma. Porra, que maneiro. Eu ia lá só pra brincar, né? Aí, teve toda essa questão aí da separação e tal. E aí... Até hoje ele tem se voltado. Até hoje ele fica atrás de mim. Ele se arrepende. É mesmo. É, do que fez. Mas aí já era, né? E ele sabe... Conhece todo esse teu histórico. Agora ele virou meu punheteiro. Também. Eu falei pros caras de plantão aí. O cara foi na contramão do negócio, né? Geralmente é um cara... Ele é punheteiro antes e acaba casando com... Ele foi na contramão. Não, ele é meu punheteiro. Aí agora ele toca... E tu tem muito nesse negócio? Desculpa aí que eu sou amiga da mulher dele, mas ele é meu punheteiro. Ah! Entendeu? Você é amiga da mulher dele e acabou de fazer essa revelação, legal. É, eu já falei pra ela que ele é meu punheteiro. Ah, ela sabe? Ela sabe, mano. É legal. Não tem papo... Pô, que não é reto, né? É reto. Galera, galera... Galera, mente aberta. Galera, mente aberta. Tem que falar a verdade. E aí, o que que dá aí pra lá, pra ver essa separação e tal, né? Óbvio, traumática, aí você... Aí depois eu conheci um swingueiro, né? Que eu nunca conheci swing, balada liberal. Como é que foi esse encontro de vocês, esse conhecimento aí? Swing? Foi daí que tu se caminhou. Do cara com swing e depois do swing. Eu trabalhava na guarda municipal, ele tava desembarcando, ele me viu lá trabalhando. Aí pediu meu contato, um amigo meu da guarda. Aí meu colega passou. Aí, quando depois de três dias, veio um prefixo 41, cara de Curitiba. Prefixo 41 me ligando, me ligando. Falei, que porra é essa? Atendi. Eu solteira, né? Na merda. Falei, que porra é essa? Vou ali, eu atendi. Aí ele, vamos sair, vou te levar, você pro lugar legal. Eu expliquei pra ele que eu tinha acabado de me separar e tal. Aí ele, me levar num lugar legal. Eu não era aquela mulher de sair, porque eu era dona de casa, né? Era de casa pro trabalho, eu tinha minhas filhas e tudo. Não tinha esse negócio de sair de noite. Não tinha esse costume. Então, porque eu engravidei, já fui logo casando. Então, eu tinha que estudar, trabalhar, cuidar de filho. Aí, achei maravilhoso a primeira vez que fui no swing. Eu ficava vendo aquelas pessoas assim, interagindo. O primeiro encontro ele já te levou no swing? Foi. Interagindo, falei, que legal, cara. Isso aí, pra mim, não é traição. Tá fazendo na minha frente? Mas ele te levou sem antes, sem uma conversa prévia? Não, ele só falou que ia me levar num lugar legal e me levou. Aí eu gostei, entendeu? E aí, tá lá até hoje? Hã? Tá aí até hoje? Não, eu fiquei três anos com ele. Depois eu descobri que ele era casado. Ele falou que era casado. Entendeu? Mas o swing, tu vai até hoje? Tu gosta? Tu curte? Cara, hoje, assim, se eu vou, eu vou pra narrar as pessoas, entendeu? Narrar como assim? Explica essa parada aí. Tu fica falando, bota aqui, faz assim. Eu só vou olhar. Eu gosto de ver, entendeu? Assim, pra mim, eu vejo aquela mulher bonitona, assim, toda embalagem. Igual quando eu ia com esse meu parceiro de swing, ele pegava a mulher. Amor, eu quero aquela dali mais bonita. Eu ia lá, desenrolava com a garota e trazia a garota. Aí, quando ele pegava a garota e falava, tá no meu top 10. Eu falei, top 10 o quê? As 10 piores que eu já peguei. Por quê? A mulher bonita, mas não... Não fazia, né? Ah, cheio de mimimi, de frescura. Entendeu? Eu ficava arranhando ele. Ficava botando a mão toda hora no negócio pra saber se tava no lugar, arranhando. Aí, quer dizer, eu não podia fazer isso. Não podia botar a mão no cabelo, que era mega ré. Não podia fazer isso. Aí, cheio de mimimi. Entendeu? Ah, meu cílio vai cair, minha unha vai descolar meus cabelos, vai pro caralho. Aí, cacete. Aí, quer dizer, tem uma bunda do tamanho do continente, mas não usa. Quer dizer, então, pra mim, isso é tudo embalagem. Igual quando os caras perguntam pra mim, tamanho é documento? Eu falo, não. O importante é você ter disposição e usar também. Então, eu vou querer uma microcefalia peniana, que eu já vi na minha vida. Porra. Dá pra você falar isso pausadamente? Como é que é o nome? Micro? Microcefalia peniana. Olha isso. É um negócio do tamanho de um dedo, mano. E tu já teve alguma experiência, assim, de tu chegar e, porra, achar que ia ser tudo quando tu viu era nada? Já, porque eu vi pela embalagem, né? Igual quando você vê o hambúrguer do McDonald's e tu pensa que aquela porra é foda, né? Caralho, grandão, todo fortão. O negócio deve ser bom, né? Quando tu vai ver. Eu levei, foi um susto. A minha, a primeira impressão que eu vi, cara, foi um susto mesmo. Causou um impacto. Isso é normal, homem? O que é isso? E ele se achando o cara. Eu cheguei e gaguei os nomes. Eu não entendi o que eu estava vendo. Se botar uma camisola ali, vai sambar, mano. O que é isso? Não era um bazuca, não? Não era um bazuca, não? Infino. O Ben Acanati, como é que é o nome do negócio mesmo? Microcefalia peniana. O meu amigo Salinha. Ainda bem que tu sabe. É uma coisa assim que, assim, eu não tenho problema com o tamanho, mas muito pequeno, muito fino, assim, faz cosquinha, cara. Não preenche nada, né? Não, não faz cosquinha, pô. Não acontece. Melhor você pegar uma pena e ficar coisando. Igual teve uma vez um cara... Você identificou com essa parada, hein, compadre? Eu acho que ia ver contigo que tu riu assim, ô, compadre, olha o identificador que está sério aí, cara, essa parada aí. Uma vez o cara não aguentou, eu peguei um pote de carmédia daquele grandão e falei, toma, brinca você com isso aqui, que é melhor, porque, porra, não está encaixando, porra. O negócio fica mais para lá, vem para cá. Sambando no... Sambando, não é? Fica balançando... Para vir vem direito, não é mesmo? É, pô. Se vem quente, tem que entender. Pouca mobília, né? Pouca mobília. É, que é isso que é o problema, entendeu? As pessoas têm que... O homem, ele tem muita, assim, preocupação no tamanho. Ele tem que se preocupar mais com a eleição. Performance, né? A performance. Com o tempo que ele fica ali. Porque tem uns que é igual o miojo. Botou, já era, acabou. Já foi? Três minutos, Tiago. E não tem mais. É mesmo? Eu não tenho mais. Acabou, acabou. Eu sou dos anos... Eu nasci em 81, cara. Eu sou do tempo que o pessoal tem disposição, comer rapadura, entendeu? E tu gosta muito, assim, tu gosta, assim... Você, quando der para rolar a noite toda, rola, tu tem disposição. Eu gosto de longa metragem, esse negócio de minutinho, não dá, mano. Você, como você falou, você é de Alagoas, né? Com sangue nordestino. É, sou criada no Rio. Essa parada diz que mulher nordestina, meu, pessoal nordestino, tem sangue quente, né? É, sou criada no Rio, mas eu tenho sangue nordestino. Porque, sei lá, cara, eu me considero uma pessoa ninformaníaca. Porque se não tiver todo... O homem que morou comigo sabe. Se não me der todo dia, eu não durmo, eu não sossego, eu não deixo o cara dormir. Tem que me dar. Entendeu? Todo dia tem que... E se tiver em casa, o dia inteiro tem que ser de manhã, tarde, noite, e eu não quero saber. Não pode... Pô, o cara tem que... O cara tiver, se for cansado, tem que trabalhar para caralho ficar na rua. Se tiver na casa, o cara é cansado do trabalho, está indo, fala... Chega lá, eu vou ter que dar-lhe uma paulada, senão... Três sobres, prestações. É, já teve a toa. Eu gostaria, Bazuca, até ser feliz, né? Três caixinhas de azul. É, irmão, é isso. Toma ele azuzinho. Não, eu sou contra, assim, tomar esse negócio, porque teve um que já tomou, já parou no hospital, entendeu? O Tigo, ele tomou? É, tomou. Deu um ciricutico, é? Deu, quase que morreu. Eu falei, nossa, eu ia me sentir culpada. É, irmão. Eu ia me sentir culpada. Eu ia te falar. Mas o que tu indica, então, para substituir essa parada? Que a galera aí está querendo saber. Ah, catuaba, agora na impó, tribos terrestres, ginseng. É, assim, eu não trabalho com nada natural, gente. Aí, galera, o pessoal aqui do churro, vocês têm que ver, elas estão tudo anotando. Mas, assim, tem coisas que... Pô, tem coisas que é que... Que substitui um Red Bull, café com canela, porra. Tem muita coisa, cara. E também isso aqui é na mente, né? Também, né? Grava aí, diretor. Porra, o cara também tem que estar com a mente boa, né? Por funcionar embaixo, tem que funcionar em cima, né? É, a mente também é fundamental. Se o cara também estiver estressado, estiver com problema, não vai funcionar de jeito nenhum. Pô, mas vou te dar um papo. A gente aqui tem problema pra caramba. Esse a gente não tem que ter aqui na favela, meu irmão. Aqui na favela, a gente sobe morro, desce morro, troca tiro, faz o bagulho todo, a gente fica forte. Tiro, porra de bom, mano. Quando a gente pega... Essa adrenalina é até boa pra gente. É estresse o dia todo. Perigo, é porra todo. O dia todo a gente desenrolando os bagulhos, sabe como é. A gente fica na atividade, tem todo mundo. Então, quando a gente pega, a gente amassa. A gente vem pra matar mesmo. Às vezes a gente não aguenta, não morre, mas é... É, fica todo mundo feliz, né? Mas a gente vai ter vontade de ver. Mas faz a palhaçada. A pessoa vai pra guerra, tem que ir pronta, né? Essa parada. Essa parada. Se você não vai pronto pra guerra, mano, é igual a mulher. A mulher também tem que ir pronta pra guerra, né? Isso é bagulho. Então, não desce o play, né, mano? É, a parada não desce o play. Agora, Bianca, um lance maneiro que vai ser legal você contar. Você falou que tu já foi GM, né? Já. É. Explica pra galera o que é GM. A gente já sabe, mas explica pra galera o que é GM. Conta algumas histórias. Guarda Municipal no Rio de Janeiro. Guarda Municipal não fecha com a gente muito não, meu irmão. GM, RJ, né? RJ, é. Guarda Municipal não fecha muito com a gente não, do país. Estatutado. Tem um morador reclamando que levaram, porra, os bagulhos do morador, o cara trabalhando. Não, mas eu não trabalhava no camelô, era do trânsito. Não, eu tô ligado. Mas, porra, a gente tem uns problemas aí. Boa aí na branca. Eu tava muito, né, os outros, né? Porra, eu não. Me multa? Assim, eu só multava se estivesse fazendo alguma merda mesmo, entendeu? Mas eu quero que você... Mas agora... Você quer? Eu achei um homem que tinha tesão. Eu falava assim, uma vez eu dei três multas no cara, porque ele era lá na... Madureira, Edgar Romero, que é o Conselheiro Galvão. Eu tava começando o BRT ali. Aí o cara fazia aquela bandalha. Aí eu dei três multas nele, que ele fez a bandalha. Outra porque ele desobedeceu a gente. Outra porque ele tava sem cinta. Aí ele encostou o carro na calçada e veio falar comigo. Guarda, tô morrendo. Tensão por você. Você me deu três multas. Ele procurou meu Facebook. Procurou pelo meu nome de guerra, meu Facebook. E ficou falando. Caralho, vou passar aí de novo com você. Me dá mais multas. Eu nunca vi um homem tão doido levar três multas e não vai ficar com tesão. Mas o nome é teu nome de guerra. Teu nome de guerra. Meu nome de guerra é Fátima. Pô, e aí... É que o meu nome verdadeiro é Fátima, né? Peraí, peraí. Tu tá falando pra caralho. Aqui, ó. 0102. Vai, pô. 0304. Vai, porra, meu irmão. Agora eu quero saber dessa parada aí. Tá falando do trabalho? Então vamos continuar o trabalho. Tu já teve algum relacionamento em viatura com alguém do trabalho? Alguma parada? Se eu tô trabalhando, vou desestressar. Quem nunca? Não sei, pô. Quem nunca? Assim, eu só não gosto de estrelinhas, né? Acho que eles guardam de patente alta. Não, tem que ser da mesma patente que eu. Tem que ser da mesma parada. Tá trabalhando ali, pô. Vamos desestressar? Claro. Tá combinado, papum. Não, eu chego. Quem nunca, né? Já, já, já rolou com os amigos de trabalho, então. Virilha com virilha, filhão. Igual tu fala aí, compadre. Tá vendo? Som de virilha ecoando dentro da... Porque aqui é tudo afrodisíaco, né? Tu tá trabalhando junto. Eu sou a Fem. Do lado de um homem... Pô, cara. Do jeito que eu tenho um tesão danado, não tem como, não. Não dá, não. Tu pula em cima, então. Nossa, o cara foi muito, assim, fedorento e feio. É uma coisa que eu não gosto de homem fedorento. É, aí é brabo, né? Entendeu? Tem que ser, pelo menos, cheiroso, no mínimo, né? É brabo, é brabo. É, também não qualquer coisa. Aí acabou. Toma banho, Bazuca. Toma banho, Bazuca. Cheirosinho. É mesmo, Bazuca? Cheirosinho. Pô, Bazuca, tu é cheirosinho? Sou irmão. É, tu tá falando pra caraca. Ó, ó, faz o negócio. Vai lá, dona Fátima. Manda ela parar de gritar que tá atrapalhando essa merda aqui, pô. Manda ela parar lá. Ah, pela zoeira, acho que é na casa da dona Creuza, hein, secretaria. Pô, vê lá quem tá gritando. Manda falar baixo que tá atrapalhando o bagulho aqui, compadre. Agora tu vê, né? Tá mesmo. Pô, dona Creuza. Dona Creuza, olha só. Essa senhora que tá falando alto aí, ó. Vou encher a senhora de tira, hein? Tá ouvindo? Ele é brabo, assim mesmo. Tu viu alguém mandando ele matar alguém, falar que vai dar tira a alguém? Essa porra é maluca mesmo. Não tem jeito mais não, mano. Vou te falar, vou internar. Seguem com a lado, seguem com a lado, mano. Puta merda, meu irmão. E aí, quer dizer então que... E aí, conta algumas dessas aventuras aí da época de GM. Ah, pô, na época de GM, era louprada, era braba mesmo, entendeu? Trabalhar, tinha que trabalhar mesmo. Tu trabalhava legal e achava tempo pra se divertir esse trabalho. Ainda tinha, às vezes, subo que queria me dar carguinho interno, né? Aí, porra, pra me ficar perto. Pra catucar. Ah, mas eu não, eu prefiro que ia ficar na rua, mano. Falar, oxe, vai punhetar com outro. Porra, não dá, não. Não, não. Minha parada é a guerra na selva, né, compadre? Minha parada é... É, meu irmão. É a guerra na rua. Tá vendo? Agora, aí você falou que... Que... Teria que ser da mesma patente. Qual é... É, assim... O que que te... Te leva a não querer os caras de patente mais ou menos? Porque, assim, você fica na mão deles, né? Porque, se você não fizer o que eles querem, eles transferem. Aí, você sofre uma punição geográfica. Aí, é fogo. Então, é, até a distância. Eu já vi muito acontecer isso de mulheres casadas se submeter a esses caras aí pra ficar numa salinha, porque tem medo de trabalhar na rua. Então, acho que se você tem medo de trabalhar na rua, não sai. Eu sou bem decidida. Quando eu não tô bem num lugar, eu vou pra outro. É verdade, verdade. Vou ficar me submetendo a isso? Eu não. Aqui o que tem medo. Tá de graça? Não dá, não, né? Não. O negócio é selva mesmo. É. Tu dá pra fechar a mão na boca agora. De graça, eu vou no swing, pô. Vou te dar um papo legal. Eu vou distribuir na praia, faço voação. Se quiser fechar com nós, pode vir que tu é de um papo reto. Gostei dela, gostei dela. Vou lá pra Praia da Reserva lá, faço caridade. Tu faz caridade. De vez em quando tu vai... Tem dia que tu tira essa parada assim, tu vai pra rua do nada e tá passando, vem um cara, vem cá que eu quero te dar. Sou abençoada. É, mento faz isso mesmo? É, é dano que você recebe. Aí, sei lá, se você vir aqui trabalhar com a gente, eu vou botar o nome do filme, é Recreio na Boca. Recreio na Boca. Aí eu gostei. Primeiro coisa, ele fala uma coisa pertinente. Recreio na Boca. Não tem outro lugar, não? É na Boca, naquela boca mesmo. Ah, tá. Essa parada. E aí, conta essas experiências aí de praia, de swing, de... Conta aí. Não tem uma boa pra contar depois. Depois, assim, já tive outros relacionamentos também, que não deu certo. Eu já namorei um médico, assim, que queria me prender dentro de casa, não queria deixar eu fazer nada. Entendeu? Aí não deu certo. Aí depois... Mas resolvia lá no Zerig, não? Um ator. Aí falei, que era um cara da mesma profissão que eu, ator. Aí fiquei com um ator. Ele ficou escondendo que gosta de... Que ele é homossexual um tempão, entendeu? Eita. Depois eu descobri, falei, caralho, mas eu faço tudo. O que você quer? Então, ele quer queimar a rosca dele, né? Só pode ser. E aí tu ajudou ele a queimar? Não, porque se ele tivesse me falado, eu tinha ajudado, mano. Ele fazia um sanduíche, pegava meu cacetete da água. Mas ele não falou. Assim, depois que eu descobri. É mesmo? Caramba. Agora, nessa parada aí de ator, tem uma boa pra perguntar pra tu. Gostar, moleque. Vou te botar na boa agora, cabelo. Vem na minha. Teve uma parada que eu vi tu aí, que o pai tava vendo lá no telefone. Eu falei, caralho, gostosa, maneira. Aí, pô, ela tava fazendo uma parada, mano. O cara não ficou legal, não, aí. O ator deu pra trás. Marcou pra amolecência o cara aí. Marcou pra amolecência, tu mandou ouvir em geral o que tava lá. Qual foi dessa parada aí? Conta aí. Isso foi lá na... Isso foi os atores da... Não é ator, foi os caras lá da praia, lá, que tava lá. Ali ator, a gente que tava lá. Foi a caridade que eu fiz, entendeu? É, pô. Eu fiz caridade. Pô, caridade. Porque eu fico brava. Pô, você não tá encaixando, meu querido. Chama outro, pô. Dá a vez pro outro. Fica tentando, não. Mas desocupou a moita, né? Pois é. Mas quando ele não tava indo, aí tu chamou mesmo, falou... Pô, meu amor, tu não tá vindo. Volta pro final da fila. Quando estiver bom, vai mexendo nesse negócio aí. Esse dia foram quantos aí, mandaram o tal? Ah, eu não contei, não. Porque eu fui pra gravar com o ator, o João Safado. Só que ele... João Safado. Ele é vacilão, ele é vacilão. Ele não funcionou. Aí, quer dizer... Aí foi uns 10. Os que tava lá... João Safado, meu irmão. Os que tava lá que rolou, né? Mas tudo na porta de trás, tudo na porta de trás? Tudo, não. Na frente é só romantismo. Na frente é amor, atrás é sacanagem mesmo. Na frente é lazer. É, porque atrás é lazer. Eu penso assim. Eu sou o contrário das mulheres que dá atrás pra... Ah, é... Tipo assim... Na frente é do amor. 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 Ah, porque você tá merecendo, não. Bônus. Não, bônus, não. Meu bônus é na frente, entendeu? Pô, tá ligado, tô ligado. Mas aí, o que eu tô só quer o bônus todo dia, porra. Aí atrás, não. Porra. Aí eu sofro sozinha. Porque tu gosta de trás, né? Tem gente que dá sorte e não sabe a sorte que tem. Não quer invadir a porta de trás, gente, não. Puta que... Aí eu fui numa situação que eu peguei com ela o Ubi. Foi muito triste de Ubi também. E esse papo do Ubi aí? Então, quanto é esse papo do Ubi? Cara, eu tenho fetiche de... Assim, de... As coisas assim que é perigosa. Na rua, no carro, no mato. Lugares assim que é proibido. Me dá mais vontade, entendeu? Eu não sei como é. A adrenalina te excita. No carro, quando eu vejo a marcha... A alavanca de mim. A marcha. Já vem coisa na tua cabeça. É, a marcha. Dá vontade de pegar e botar a mão na outra marcha. Queria engatar a outra marcha. Aí tu já passa logo? Tu já passa? Aí quando vara no sinal, né? Aí vai. É, é, é. Pô, menina. Esse subitou com a sorte do caramba, né? Eles contam... Pô, dá pra fazer um filme... Cara, mas aí... Tu correr, tu vai pra dentro do carro. Essa parada. O tensão, ele não tem... É. Ele não tem freio, né? Ele não tem... Pode ser até no mato. Pode ser em qualquer lugar. Ele veio... Onde vim, tá vindo. Onde vim, tem que ter. A parada é essa. Deu vontade. Tem que esvaziar. Tu procura, né? Chegou no ápice do tesão. É. Vou te dar um papo. Tu tá com a cor ali brilhando. Se liga na preta, que ela vai vir. Aí, fala nisso. Se liga na preta, que ela vai vir. Se liga na preta, que ela vai vir. O do Nadinho aqui. O Nadinho tá aqui também, brilhosinho, que tá querendo botar na minha parte. Mas esse negócio do carro... Ah, tu tá com aquela cara de morando. Esse negócio do carro do Uber... Isso é coisa desde pequena, que eu fazia com uns coleguinhas, né? Da escola, em casas abandonadas, no recreio. É coisa assim, na rua. Eu sou meio que doido, assim. É tipo o doguinho, né? A rua. Doginho. Exibicionismo. Eu gosto de levantar meu vestido, mostrar mesmo. É mesmo? É. Já fez aquele negócio de estar sem calcinha, levantar a roupa no supermercado? Eu gosto daqueles vestidos rodadinhos, que quando o vento mesmo levanta sozinho, né? Aí tu deixa mesmo. É. Pô, meu irmão, pega o ventilador. Pega o ventilador. Tá de calça, pô. Não, volta, volta, volta. Tá de calça. Mas eu não gosto de usar calcinha. Isso aí já é normal. Tu não gosta? Desde pequeno. Eu tirava, botava na mochila quando ia ir pra escola. Olha, mano, caiu, mano. E agora... Olha, isso aqui é tudo pra você ceder. Sem jeito, não. Sem jeito, não. Não aguento, não. Sem jeito, não. Não aguento, não. Sem, patrão. Tá assim, ó. Tá sem. Ela falou que não gosta, que não... Deve ser mentira essa parada. É mentira, é mentira, é mentira. Não. É mentira. Claro que é verdade. É mentira. Ela não falou, mas ela foi motorista de Uber. Ela fazia ali, saliência. Ela é motorista de Uber. Tô que aguentar. Tu fica vendo essa parada toda, né, Nenê? Tô vendo que ela fazia... Aquele selo lá do lado. E o que que já rolou quando você tava pilotando o... Ah, tudo. Tudo? Tudo que dá pra fazer ali, né? Tudo. Mas é pra fazer tudo, pô. Dentro do cara não fazia tudo, né? É. E o perito dessa parada... Conta pelo menos uma história aí. Ah, já levantei a perna lá no alto dirigindo. Ah, cara, já fiz tudo, já. E... A parada é ela dirigir, tá ligado, né? Ela é motorista do Uber, paga, paga e paga... Aí o cara pega o carro, aí... Te chama pra... Como é que você faz a abordagem? É, aí teve... Eu botava muito esse tema de Uber, né? Aí parei, aí coloquei Mama Drive. Como é de... Aí fala aí, conta aí dessa parada aí, maneiro. Mama Drive. Aí o cara entra, entrou um cara, tu gostou, aí tu desenrola, ou quando eu ando dentro de um Uber mesmo, de verdade, eu começo, pego meu telefone e começo a sacanear, né? Porque eu sou sacana. Oi, tudo bem, meu amor? E aí, você vai ter hoje? Eu deixo o cara doido, entendeu? Tu vai pegar hoje firme, vai comer, pô, comer, vai comer hoje, vai comer. Eu falo um monte de sacanagem dentro do... E o motorista fica ali... É, prestando atenção, né? Olhando de cantinho de olho, o motorista, o motorista, o motorista de cantinho de olho pelo retrovisor. Aí teve um com a vez no final, pô, tu me deixou com nada. O cara perde... Eu? Eu não fiz nada, moço. O cara perde até a atenção no trânsito. Mas aí tu não deu uma relaxada nele, não? Não. Aí essa cara é de tua também. Foi só pra deixar o cara estigado mesmo. Deixar ele doido. E já aconteceu de depois o cara voltar e tentar o contato, tentar alguma coisa? Já aconteceu de, às vezes, assim, quando eu ligo pra eles, eles guardam meu telefone. Aí depois fica ligando. Teve um Uber que já ficou apaixonado. Apaixonado por mim até hoje. Aí depois entra naquela lista dos punhetas. É, entra na lista dos punhetas. Mas tu ficou com ele um tempo? Saiu com ele alguma vez? Não, só porque eu falei umas besteiras. E nem saiu com ele? Não. Pô, então nem quero imaginar o que tu falou. Não conta pra gente, não. Conta assim, conta assim, conta assim. Você parece sereia, né? A encantadora do Uber. Tá vendo, velho? Porra, encantadora de Uber. O Mama Drive ficou um nome até legal. Ficou bem sugestivo isso, ficou legal. É, daqui a pouco eu tenho que mudar esse nome também. Por causa de quê? Muda não, muda não? É, por causa do Drive. Ah, é, porque tem uma empresa que usa esse... Bom, mas... Assim. Sei lá, né? Rapaziada, o negócio é... É curtição, né? Mas é porque, assim, eu entendo até que os motoristas, eles trabalham por causa da família, pagam a prestação do carro e tal, e eles não pagam a gasolina com sexo, né? Isso aí eu entendo. Essa minha aventura é a minha aventura. Isso não significa... É um fetiche seu, né? É, um fetiche meu. Igual eu tenho uma prima. Mas é um fetiche ou é uma brincadeira? Porque tem duas paradas diferentes aí, não. Tem um fetiche nessa parada. É fetiche e brincadeira. E eu acabo filmando isso, entendeu? Mas tu tem tesão nisso, tu tem tesão nisso. Ah, maneiro, maneiro. Tenho. E aí a galera vê... Eu tenho uma prima que parece muito comigo, ela é motorista de Uber. Ela fala que ela recebe várias cantadas, outros confundem, entendeu? Tem muita gente que confunde. Agora, eu tô olhando pra ela aqui, sabe o que que eu tô vendo? Ela lembra pra caramba aquela advogada que participou desse programa aí, aquela advogada. Aquela tal de... Deu... Como é que é? Deu o Lange fechada com a gente, pô. Defende a gente direto, fechada com a gente. É divogada fechada com a gente. Fecha com a gente, defende a gente no bagulho e... Separada. E liberta a gente, porque o bagulho é doido pra nós. Parece que a gente confundiu com ela em algum lugar. Já me confundiu com ela lá no Lula Paluso, quando fui levar minha filha no show. E toda vez que ela entra no TikTok, quem não sabe que eu sou do conteúdo mais de 18, né? Aí fala, oi doutora, tudo bem? Aí, pô, que doutora? Até eu entender a ficha cair... Agora tu já sabe. Será que ela sabe disso? Ah, deve saber. Dessa semelhança? A forma que eles falam comigo, também deve falar com ela também. E algumas fotos também são bem parecidas. É parecida pra caramba mesmo. Eu não sei, cara. Sei lá. É parecida, é parecida, mas ela fecha... Alguém deve chamar ela de Bianca de vez em quando, né? É, parece porque fecha com nós, tá tudo certo. Se não fecha com nós, mas bagulho é doido. E o sotaque também parece um pouco, né? Lembra? É, é, é. É verdade, verdade. Ela também... Mas fala dessa tua parada aí, do conteúdo adulto. Essa parada, hoje tu vive disso. Tu vive de... Tu não faz programa mais, né? Não. Não faz mais programa. Tu vive é de conteúdo mesmo, fazendo teus conteúdos. Já fiz muito com... O último que eu fiz, assim, era com o pastor, né? Quando tu fazia programa com o pastor, conta essa história... Essa história... Essa mulher já... Esses pastores daqui, eu vou mandar as pastores daqui, que estão de sete, pra ver se é um deles. Da comunidade, eu vou mandar subir todos. É de azeio. Esse é um fogo puro, mano. Esse é um fogo puro? Ele é fogo puro, é. É mesmo? É. Negócio é bom mesmo? É longa-metragem, duas horas ali. Que é isso? Eu nunca vi uma coisa assim. Pastor joelha, reza e bota pra quebrar. Caramba, ele demora mais contigo do que fazendo um culto. É, mas aí fala que é culpa da mulher, né? Tem muita mulher também que não chega junto, eu não sei, cara. Pô, mas tu acha isso? A mulher só faz dia de domingo. Parece adventista de domingo dia. Ela só faz dia de domingo? É. De oitavo dia. E papai e mamãe, essas paradas aí? Só de bruxo e só à frente. Aí, cara, o cara não tem uma preliminar, né? Aí quando ele te procurou, ele te procurou dessa parada aí, dessa forma aí, falando disso. Ele procurou porque ele tinha curiosidade de ter uma preliminar, de ter um número dois, né? Mas tu já foi na igreja dele lá também? Eu não. Mas se tu entrar... Não é da comunidade dele, não, né? Eu não. Se tu entrar na igreja dele, ele vai em gasgaga. Não, eu vou na igreja dele, não. Boa. E pior que a mulher é bonita. É mesmo? E a foto é bonita, né? Por isso que eu falo, não tem nada a ver, cara. Assim, às vezes a pessoa vem pela julga, pela aparência, ah, mulher gostosa, bonita, porque... Mas na hora do vamos ver... Não foi legal, né, compadre? É mesmo. Isso aí é verdade mesmo. Isso aí é, cara. E você acha que isso é uma regra? Não. Tem mulher bonita que... A regra também... Tem regra que fazia exceção. E tem homem também que tem um negócio tamanho bom e também que chega junto. Depende, né? Depende. É parada de química, né, Camila? Mas a maioria que eu vejo, assim... Quando a mulher... Igual quando eu sou... Eu já fui muito swingueira, né? Três anos que eu frequentei swing. Swing direto. Quando eu vi aquela menina que eu não dava nada por ela, é a que fazia mais. Que aprontava mais. Aí quando eu vi aquelas... Pô, estilo paniquete. Quando eu via... Cara, é cheio de mimir. Acaba arranhando os caras. Não, é mega real, não sei o quê. Não quero nada, não. Só vim pra ver. Pô, pra ver é doce, mano. Eu não vou pra ver. Nós gostamos, né? Nós gostamos, compadre. Aí tu não dava nada pra menina. A menina que... É mesmo? É. Entendeu? Pô, catiço, né? Eu canso chupando a manhã. As aparências enganam. Não, pai. Tá vendo, seu mané? Eu te falei. Aí, eu te falei, seu mané. Ela não fazia mais programa. Botou o dinheiro na mesa à toa. Perdeu. Não tem ideia, não, né? Mas tem que entrar nesse negócio de unifãs, essas paradas aí. Comprar a parada pra... É, pra galera assistir teu conteúdo. Como é que faz? Então, agora tem minhas plataformas, né? Que eu, assim... Eu tô me dedicando muito ao Privacy, o meu Telegram VIP, que eu criei há pouco tempo. Meu Unifãs. Agora o X eu não tô muito assim, não. Não, porque a monetização caiu mesmo pra todo mundo e eu tô repostando sua vida antiga. Nem adianta vocês querem achar a vida no meu lá no... O X é o antigo... É, já foi bom a monetização. Já foi bom. Já ganhei muito dinheiro ali. Agora não mais, entendeu? E hoje tu vive legal com isso. Hoje tu vive legal com isso, com essa parada de plataformas, parada a sua gente. Plataforma e eu também tenho uma produtora que eu produzo pro Sexy Hot. E maneiro isso aí, é maneiro saber. Fala mais sobre isso. Fala mais. Big Vip Produções. Como é que é o nome? Big Vip Produções. Tá precisando de outro nome? Então, eu converso muito com meus fãs, eu converso muito com meus fãs que são uns punheteiros, eu chamo o apelido carinhoso, punheteiro. Entendeu? Eu converso muitas contas, história triste, eu fico lá ouvindo. Aí depois me dá um estalo, bota aquilo ali no roteiro. Cara, você dá uma história de um filme. A vida dele dá uma história de um filme. baseado em fatos reais, que é a história da vida deles, entendeu? E esses filmes saíram aonde? Saíram? Na televisão. É mesmo na televisão? Sexy Hot. Sexy Hot. Mas tu ainda produz, tu escreve, tu faz. Eu escrevo a sinopse, aí separo as falas, escolho a atriz, o ator que combina com o roteiro. E o locação. E você acaba fazendo aquilo que você falou que gosta de fazer quando vai no swing, né? Acaba fazendo uma direção ali de... Vendo, né? É, teve uma que eu já levei um susto, gente. Assim, tipo assim, nada contra, mas eu acho que a pessoa que trabalha nesse ramo tem que cuidar bem das partes íntimas, né? Porque, pô, pelo amor de Deus. É, pô, vai parecendo. Teve uma que tirou a roupa, bonitinha, linda, maravilhosa. Tirou a roupa, aquele negócio parecia uma sanfona caindo pra baixo. Eu falei, o que é isso, gente? Eu olhei assim, eu, cinegrafista, o que é isso? Que porra é essa, mano? 24 anos. Oxe, o que que... Não, sério mesmo. O negócio já tava cansado assim? Se eu tivesse com aquilo assim, eu não faria, não, mano. Tem que fazer aquela operação, né? Tem que fazer aquela operação, né? Tem que fazer aquela operação que faz... Não sei, é. Tem, tem. Teve uma que... Perine, sei lá, porra dessa. É, não é nem perine, não. É as peles do lado caídas. Caralho. Dos lábios. É. Caídas, assim, entendeu? Balançando. Porra, que água. Não sei se ligar. Aí tem outra também que eu tive que botar um plug no número 2, porque não pode aparecer uma hemorrose saindo. Entendeu? Não pode. Acontece cada parada, cada um na sua. E é uma... A gente não tinha noção do tamanho. Toda produção tem problema, né? E do tamanho do problema que se dá. Assim, eu entendo assim. As mulheres que não gostam de fazer o número 2, até entendo. Não pode obrigar. Porque se obrigar, pode machucar. Aí depois elas não voltam. Qual o conselho que tu dá pra mulherada que quer fazer o número 2, o que ela tem que fazer antes pra se sentir bem e à vontade? Primeiro, lavar bem, né? Porque ninguém merece ir raspar, né? Porra, ninguém quer, né? Você quer, eu quero. Tem que estar no... Tem que estar bem abrindo. Bem lavado, é. Porque não adianta. O cara vai começar, aí vai sair aquilo. Não dá, né? Não é legal. É anti-higiênico. Até mesmo pra mulher mesmo, que pode as fezes esbarrar na frente e ocasionar uma bactéria, né? É verdade. Tem que lavar bem, tem que relaxar, né? A mulher que não aguenta com cuspe, bota um lubrificante, mas não usa anestésico, pelo amor de Deus. Porque se o cara... Porque na hora não vai sentir nada. É igual você tá arrancando o dente. Aí depois quer passar o efeito. Pode machucar e ela nem saber que machucou. A mulher não vai nem andar, vai ficar que nem uma aleijada, pô. Pela aí. Ela pode estourar o hemorró de tudo. Eu não aconselho ninguém a usar anestésico, porque eu já vi muito usar. Não é bom. Profissional usar, profissional. Mulher profissional usar. E fala que gosta. E fala que gosta. Gosta nada, né? Gosta nada, né? Só pra aparecer mesmo, diz que gosta. Você quer botar um lubrificantezinho? Até é normal, pô. Pra quem gosta, entendeu? Mas eu já não gosto de nada muito melado. Eu gosto de sentir o negócio entrando, rasgando e perfurando. Ferro com ferro, né? Ferro com ferro. 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 Na frente já não é assim, né? Na frente é como? Fala aí, conta pra nós. Primeiro o cara tem que fazer um bom trabalho, entendeu? Tu falou que na frente é amor. Tem que haver um diálogo, né? É, tem que ter um diálogo ali na frente. Um bom trabalho, né? Porque se não tiver o bom trabalho pra ficar lubrificado naturalmente, também não rola. Tudo é natural. É natural, é na moral mesmo. Tem que ter habilidade, né? Pra jogar contigo, tem que ser jogador. Tem que ser jogador, porque senão não joga. É uma coisa tão simples que a pessoa não sabe, pô. Pô, mas tu já pensou em fazer um curso nessa parada aí? Tutorialzinho, né? Tutorial, é, pá. Tutorial de sexo. Vai, faz. Tu já pensou, pá? Ensinar? Porque tu tem experiência do teu trabalho, da tua vida. Eu já ensinei uma amiga, já. A que você vai entrevistar aí? É mesmo? Já ensinou? É, é, é. Não, aí a pessoa, cara, aí, bota lá no YouTube, né? Tutorial de sexo. Aí, aí, aula tal. Bianca Naldi. Bianca Analdi. Não, mas eu já ensinei uma menina já que ela tava começando a querer fazer PG. Ela me pediu informação, né? Falei, tá, vou ficar uma semana te ensinando. Na época atendi. Mas como, como, você tá falando muito superficial, a gente, como quer ensinar? Fala aí. ela arrumou um cara eu selecionei 5 homens e cobrei baratinho só para ensinar ela eu fui que nem uma professora fui de óculos, me senti a professora gostou desse lugar você vai ter que dar ó rasga o verbo, por favor pode rasgar o verbo o número 2 vou fazer uma contenção mas eu só selecionei os caras grandes vai para o banheiro eu só selecionei os caras grandes aí, quer dizer, tadinha ela nunca tinha feito é mesmo tu maltratou também, tu é ruim queridinha, bundinha para cima a titia está mandando é, desse jeito o nome dela era Renatinha Miranda o nome de guerra dela quem lembra dessa época lembra, falou que ela sofreu aí, quer dizer bundinha para cima aí ela ficou ela ficava me olhando assim assustadinha aí eu pegava o negocinho dela aí eu falava para o cara vai, bota aí o cara botou ô Bianca, não vai doer não? não, imagina ela adora malvada vai titia malvada ela gritava ela gritava ela gritava, me olhava com aquela cara assim tipo assim sua filha da puta caralho eu sou o olhar dela me xingando isso foi um cinco aí no final ela falou assim nossa, parece que eu vi a luz no fio do túnel falei, pô, tu viu mesmo ela falou assim chegou em casa não aguentava nem sentar nem dormir mas aí depois de três meses ela brigou para mim e falou assim pô, agora estou dando melhor que você pô melhor que eu não gatinha, como é que é isso? superou, superou? é deu briga deu brigo melhor não, né agora não ganhou aí abusou aí tu quer fazer esse teste aí ver se não dizia hora para ver qual qual que vai tá com medo da preta a preta tá aqui preta precisar a gente presta mas eu tenho um fã também homens que eles ficam vendo e ficam com vontade e acabam dando também que isso que papo é não, não, não isso aí não é com nós isso aí não é com nós tá maluco ele fica curioso ele fica curioso fica assistindo vai ficar bem ó, que eu estou dando igual você ué mas o cara era hétero começou a dar é casado aí dá que isso, cara que doido cara, porque na verdade já é morre de fronha não é não, compadre? porra, ver já derrapa já derrapa já sentiu vontade de dar um papo na doida pô, tá maluco isso aí não firma com a gente não a verdade é que o negócio é gostoso é gostoso é bom é bom aí aí eu fico falando eu fico fazendo muita propaganda que o negócio é bom é gostoso aí daqui a pouco tá todo mundo tu entra na mente dos caras aí não sobra um mais vou te dar um papo mas não vai sobrar um macho alfa o bazuca vai querer experimentar o bazuca é malucão vai querer experimentar o bazuca não é muito certo do que água não aí não vai sobrar um macho alfa na face da terra não vai já tá difícil pra caramba porque tá ficando brabo agora você eu ouvi eu ouvi falar uma coisa de você que eu não acreditei mas vou deixar você mesmo contar é verdade que você é ciumenta eu sou se eu gosto da pessoa eu sou ciumenta sabe porque eu dou conta pra que que ele vai querer arrumar na rua entendeu eu deixo o cara esgotado pra ele não ter que mais nada saco murcho isso sem energia nenhuma saco murcho nenhuma é nocaute é quebra mesmo quebra ela é de quebradeira praga de machado praga de machado praga de machado tem homem que não aguenta pede socorro aí tem ator que uma vez fala quando vai gravar comigo nossa Bianca Deus me livre cara caralho hoje eu vou ter trabalho puta que pariu é porque já fica né na parada e você ainda tá fazendo os filmes e tal quando foi que você fez o último ainda gravo ainda as vezes gravo as novelinhas né aquelas novelinhas que tem assim um tema de incesto mas eu não sou eu sou contra esse negócio de incesto entendeu as novelinhas tem um tema já me perguntaram pô você é a favor não sou a favor tem família tem duas filhas eu acho que é teu trabalho né a tua parada é um personagem um personagem então eu não sou a favor de madrasta dar pro enteado o enteado pegar a madrasta esse negócio eu não sou a favor sou contra e o que que você é a favor a gente já sabe o que que você é contra e tal só do do sexo tu é tu é amante do sexo tua parada é sexo tu é tu é sexualmente mesmo foda é na pele eu pensei que como for passar na idade eu ia amenizando um pouquinho mas não acho que vai pior aumentou aumentou essa parada aumenta e tua vida fora do trabalho fora da parada sexual é ativa ou e pra caralho o que mora comigo sofre é mesmo sofre ou é feliz pra caralho também não tem ele sofre porque tem homem que não aguenta todo dia não o cara trabalha o esmeril o esmeril o esmeril o esmeril o esmeril quebra o esmeril quebra o esmeril quer perguntar meus ex eles falam chamar eles aqui eles falam tudo entendeu o único que me aguentou até hoje é o pastor o pastor que é longa metragem o pastor ele ajoelha a hora ele só termina quando ele quer pra ele terminar tem um ritual tem que ficar apertando o peitinho dele eu não sei o que é isso pro negócio ficar intacto tem que apertar o outro tem que bolenar eu não sei o que é isso é botão de liga e desliga eu não entendo cada um tem uns caras aí que gostam de fio terra não funciona assim não tem um bagulho tem um botão de liga e desliga cara e sair já de lá é o homem é pra ele parar tem que ficar botando a mão no peitinho porra que isso que doideira de bagulho e aí é o único cara que você que é palio pra você o único e o de Curitiba que é o swingueiro que ele tem varicocele grau 3 e não ele não goza e não goza de jeito nenhum explica esse negócio de varicocele aí o que o cara fica tentando é fica com o negócio até come todo mundo mas não goza teve uma vez que a menina falou assim não sei se é bom se é ruim também a menina no swing porque come todo mundo também não sente porra a menina no swing falou assim eu vou fazer você gozar rapidinho amor eu falei ai quero ver eu quero ver faz gatinha vai aí ficou lá uma hora duas horas vai cadê a menina você não me falou que vai fazer eu já sabia que não tu já sabia que não ia ele ia dar porra toda ele tomou um remédio tomou nada isso aí não toma não que bagulho doido esse negócio aí tu tem se não falar o bazuca vai com a Célia direto é mesmo é só o cara operar uma veia é só o cara operar uma veia porque isso aí entope ai o cara fica com vontade eu não sei deve ser ruim pro cara sentir vontade e não conseguir o cara também não chega acaba sendo sacrificoso também pra mulher pra mim não pra mim não pra tu é o seu caso mas imagina tu ficar duas horas e também não chegar no final é porque tu chega no final e aguenta tu chega no final e aguenta pô agora o cara não chegar no final nunca é ruim pra caramba eu já fiquei um dia e uma noite com ele e não chegamos no final nem você também? não já chegamos eu já fiquei um dia e uma noite com ele e ele não chegou ao orgasmo não não chegou eu tô falando você ter orgasmo eu tenho eu tenho múltiplos mas então mas é o que eu tô te falando aí você se realiza tá ligado? você chegou no o cara pra ele ele não não chega ele só para porque ele cansa e soa pra caramba e tá cansado não tem erro mas não chega é esgotamento físico é esgotamento físico mas o fato também da mulher ter vários orgasmos também vai causar um esgotamento físico não não dá não eu tenho vários mesmo um atrás do outro é mesmo? não naquela de ficar molhando demais entendeu? eu quero ver a mulher que faz esguiço esguiço é esse negócio aí esguiço mas o que ele fica vindo sai para lá mas o que não lê nem de vira sério mas não de molhar tanto assim mas molha mas não molha assim que nem porque já vi a mulher no swing foi três jatão molhou nosso sapato todinho que tava no chão falei caralho caralho e o que o que te leva ao o que te sacia o que te deixa ah tô satisfeito fazer todo dia entendeu? então nada de sacia que todo dia é todo dia essa reposição essa reposição um espaço curto na moral tô cansado só de ouvir não aguento não já jogou a tua a minha mente é meio que poluída pra isso entendeu? agora assim poluída ou não eu acho fértil eu já fui no médico poluída é uma coisa ruim eu acho que normalmente fértil o médico falou pra mim que eu tenho eu tenho uma síndrome compulsiva desafiadora síndrome compulsiva desafiadora se você falar se você falar vou botar três aí eu falo duvido o cara bota já fiz já é mesmo? e eu rindo rindo já encarou três bananas de dinamite rindo é rindo caraca ainda vou dando bota mais mas o teu prazer essa parada é com dois três juntos quatro isso aí te dá muito prazer ou mais com um cara só tipo esse daí se for um cara só que chegar junto dá esse negócio dois três é mais pra filme é mais pra é um que seja bom mais ilustrativo do que prazeroso na verdade mas é prazeroso também tudo te dá prazer o que não te dá prazer fala pra mim agora o que não te dá prazer é um homem que não sabe fazer um oral direito na mulher tem uns agora com nojinho também tem um homem que é nojinho que parece que tá fazendo olha o cara do eu vou te falar mano tem uns homens tem uns homens que fica parece que tá lambendo gato é mesmo? gato lambendo água entendeu? tem homem que não sabe fazer porra cara sei lá cara ou então as vezes fica arranhando os dentes você ia gostar que arranham os dentes no negócio cara é sensível tem que ficar enfiando os dedos com as unhas com as unhas grandes também não dá mano entendeu? tem que saber fazer direito e tem alguém algum cara aí bandido aí que fez e foi maneiro pra caralho fala desse bandido aí que falou compadre aí esse é esse é o cara na parada do ar eu conheço só uns três que faz direito é mesmo? toda a minha vida toda a minha história em todos esses anos nessa indústria vital é mesmo? três é o negócio tá complicado e quem são esses três? cara assim não vou falar o nome não é assim é mas é tudo bandido é tudo bandido o que ele sabe fazer é bandido é nós não é nós é nós agora já aconteceu não dá nada por ele assim pô cara mas é o cara que sabe é profissional entendeu? isso pra mim é profissional é o cara que sabe onde vai sabe onde tocar a bola é pois é Bianca fala pra gente já aconteceu alguma coisa assim muito ruim na época de PG já um homem já botou uma arma na minha bunda uma pistola assim na minha bunda e ficou três horas e eu pensei que ele ia atirar entendeu? mas ficou três horas fazendo o que? te pegando é me pegando comigo mas te ameaçando me ameaçando o tempo todo e assim e nesses motéis aqui do Rio de Janeiro não perde identidade entendeu? não tem câmera de segurança no corredor se acontece do cara atirar que me enrola no lençol bota na mala do carro já era olha só olha só Patão olha só um desses caras sou eu sou conhecido aqui na favela como linguinha de veludo linguinha de veludo? tu vai tomar uma tapa na cara daqui a pouco se tu parar essa merda aqui de novo tu fica quieto aí o bazuco tá falando pra caramba hoje meu irmão é conhecido como peru de pano isso sim bate fogo vai lá chamar a Maria Verdugo lá bate fogo a namorada dele a namorada dele é o Fabinho que a gente chama de Maria Verdugo é a parada dele esse negócio mas e aí termina de falar o que você tava falando aí quer dizer ele ficou me intimidando o tempo todo eu pensei que o cara ia atirar mesmo porque ele tava com a mão no negócio pra atirar e tu com medo com a mão no gatilho é tava com a mão no gatilho eu com medo fui até aqui no hotel aqui próximo daqui falei nossa depois eu fiquei assustada entendeu? aí parou de vez com essa parada aí quando eu cheguei lá eu vi o brinquedinho dele assim do lado assim falei ué a gente vai brincar de bang bang eu falei ele veio na esportiva né brincando ele não cala a boca fica quieta bota o cu pra fora que bagulho doido aqui na favela um bagulho desse daí a gente picota eu falei nossa pelo amor de Deus eu tenho filha pra cuidar eu tenho eu tenho cachorro eu tenho gato pelo amor de Deus não faz isso comigo não entendeu? aí a minha sorte que ele levou preservativo se não é entendeu? que bagulho doido né? cada um com a sua e não te pagou a porra nenhuma e foi embora mania é estupra é estupra é estupra é aqui a gente a gente picota e na foto dele tava só uma foto como se fosse uma pessoa de tudo bem né? com cachorrinho que bagulho doido e não era ele é mas isso aí é o que a internet mais faz né? é enganar as pessoas ali na internet elas são que não são na verdade pode se dizer que é um psicopata eu oriento as meninas que trabalham nesse meio trabalhar numa casa mesmo ela perdendo um dinheirinho mas pelo menos ali tem segurança eu não atendi em casa eu nunca atendi atendi nesses lugares aí entendeu? tô ligado Nadinho então a gente tá aqui nesse papo que a gente levaria a noite toda até amanhã de manhã mas já veio o toque que que cessou é e aí vamos pedir pra Bianca fazer aquelas considerações finais né? e deixar um desafio né? o desafio da Bianca convidar alguém pra vir aqui na nossa comunidade bater um papo com Nadinho e Camila então assim eu acho que vocês iriam gostar muito de ouvir também a história de uma pessoa que eu sou assim fã e fala também a verdade rasga rasga o verbo a Soraya Carioca um beijo pra Soraya Carioca vamos anotar anota o nome Soraya tu já tá convidada pode chegar pra nossa favela dar teu papo que é tudo nosso e a Suzy Slut também Suzy Suzy Slut não sei quem fala esse nome não não Mano quase deu câmera é só parar Suzy Slut pode chegar também são braba são braba são braba é do teu time é do balacobaco são braba e aí eu queria que você falasse aí a gente quer que você fale de você fala aí as suas considerações finais as tuas páginas pra gente vocês que os meus fãs né e quiserem me adicionar no meu Instagram meu Instagram é bianaldi2 e tem alguns fakes né sempre tem sempre tem o tarado já vai meu privacy já bota Maria Verduga vai te meter na porrada meu privacy meu meu twitter arroba naudebianca tá tudo lá no meu twitter e tem tudo lá tem tudo lá é limpa tudo aparece tudo tudo coisa linda hein eu vou entrar lá vou te seguir e meu grupinho de telegram VIP também né que eu criei agora né que aí é fechado é fechado pô não dá pra dar um presente desse pra nós não botar nós lá pra gente ver lá bota nós lá é tudo automático é no link eu não sei nem como bota isso que isso também não ajuda não facilita nós tem tudo nós tem tudo fomos tramados pela tecnologia e aí outra coisa também assim eu como produtora e diretora de filmes é assim eu oriento as meninas né a sempre fazer seus exames de DST porque a DST ela existe sim que eu já peguei já quando acompanhei alguns casos já de algumas meninas que já pegou uma sífilis uma coisa e já teve caso também até mesmo na indústria pornô do GHIV ai que parada esse toque aí é muito importante tem que tomar o PrEP que é um remédio que você vai adquirindo imunidade pra se caso a camisinha não estourar se tem um parceiro fixo leva ele e faz exame junto entendeu igual ah tu Bianca tu faz muito filme sem camisinha mas eu faço com os atores deixando bem claro que eu conheço eles eu vejo os exames quando é ator que eu não conheço é com camisinha ah tô ligado tem essa parada essa preocupação tem que ter tem que ter porque a saúde tem que estar em primeiro lugar sai daqui porque se tudo não estiver saudável entendeu como é que você vai fazer em qualquer área da vida você tem que ter saúde pra você poder produzir e a mulher também tem que procurar um ginecologista também porque porra ninguém merece um negócio que não tá legal um cheiro de bacalhau tem que estar limpinho cheirosinha eu peguei a namorada dele aí que tava assim meu irmão porra meu irmão ele trouxe pra cá eu já vi uma gravação um cara de camisinha gravando o filme e um ambiente assim pequeno fechado ninguém tava suportando o fedor era interno ela ia lá passar um sabonetinho por fora mas o negócio era por dentro é brabo tava precisando mesmo dar uma cuidada cara é que ele pode virar uma coisa pior entendeu então tem que cuidar não mesmo tem que cuidar mesmo essa parada não é só estética não é só o cabelo não é só o corpo não tem que cuidar você é a profissão dela tem que cuidar do outro material de trabalho de tudo dela tem umas que não tem tempo quer ficar pulando ali, dali, pra lá pra fazer não se cuidar aí acaba esquecendo aí daqui a pouco tá como essa parada entendeu o passado então queridona muito obrigado a gente quer te agradecer pela tua participação quando você quiser chegar na nossa favela a favela aqui é tranquilidade é pra gente é pra todo mundo pode chegar à vontade tem, tem, tem um desses daqui vai pra tu pra quem quiser visitar a gente fica aí até mais tarde pro Uber pro Uber é que eu não posso ir na favela sair da favela porque senão os caras me pegam lá porque senão eu ia nesse Uber aí direto eu ia nesse Uber legal meu irmão que parada boa é essa acabou aí obrigado Tabeca valeu volte sempre obrigado pela dica aí das próximas comunidades é sorteado né é sorteado feliz é o Uber que ela entra eu vou levar lá no Uber agora deve ter lá embaixo no pé da nossa comunidade deve ter uma fila de Uber esperando isso aqui fofoqueiro pra caramba já espalhou lá boca de latal vai fazer a segurança né tá bom vai perder a peça lá que vai ver o negócio que vai dar pra tu então obrigado aí quando quiser aparecer apareça tá bom um beijo grande muito obrigado obrigado pela consideração pelo carinho valeu grandão obrigado aí essa mão aí tá suja não né essa unha não a mão dele não tá suja ela simplesmente nunca foi limpa tava no 5 contra 1 quando tu saiu não né a mão da ele veio do país agora a mão da guerra dele isso aí é o braço forte do 5 contra 1 inimigo do pô da parada é com a direita ou com a esquerda que você as duas bidestro bidestro cansa vai né mano tá vendo o bagulho é doido pô Camilo você se comporta também que tu tá muito assanhado eu já te dei o papo a gente sabe que a tua comadre é braba boa de bobeira mano que nada acaba logo aí pra mim já acabou a gente tá aqui é o diretor que tá lá na sacanagem de lá tá gostando novo no banheiro tá querendo se você quiser ir primeiro no banheiro não for no banheiro eu quero ir no banheiro tu quer levar ela no banheiro então ela quer ir no banheiro primeiro aí depois eu levo ela no banheiro então tá bom entendeu então vai que vai faz a segurança minha no banheiro também vai bom então tá bom tá bom valeu valeu obrigado hein gente valeu cabalão valeu